Olá, alunos e alunos do Estratégia Concursos, Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia, eu vim falar com vocês rapidinho, um vídeo rápido, objetivo, para falar sobre o CNU. É um concurso novo, com uma estrutura nova, com um edital grande, você precisa de um direcionamento para saber como estudar dentro do Bloco 7, o Eixo 2, que trata de três coisas. Esse Eixo 2, a parte que veio para mim aqui como professor de administração de recursos materiais, trata de materiais, trata de patrimônio e trata de logística. Deixa eu mostrar para vocês o que está no edital, o que a gente está endereçando no curso, é esse item 8 aqui, que trata de administração de recursos materiais e patrimoniais, conceituação de material e patrimônio, aí avança por patrimônio dentro de empresas e órgãos públicos e vai para a gestão da cadeia de suprimento. E aqui eu diria, gente, que está o nosso maior problema, porque essa gestão da cadeia de suprimento aqui, é o famoso supply chain, como é que você faz essa gestão? Sabe o que é a cadeia de suprimento? É tudo o que você tem em administração de materiais. A cadeia de suprimento começa nas compras, a cadeia de suprimento termina na entrega do produto acabado para o consumidor. Então aqui você tem tudo dentro da gestão da cadeia, você tem compra, você tem estoque, você tem o mocharifado, você tem movimentação, armazenamento, distribuição, transporte, em tese você tem tudo. Bom, o que eu fiz nesse cenário? O CNU está trazendo muito conteúdo para pouca pergunta, para todo mundo. Então eu mexi, inclusive, na estrutura do curso, você já deve ter notado, e eu dei uma espremida e deixei o que é mais provável, tá? Como? Não tem como. Ah, eu não vou falar de compras, nem de estoque, nem de... Não tem como, a gente precisa minimamente falar de toda a gestão da cadeia de suprimentos. Além de falar de administração de materiais, além de falar de patrimônio e de logística. Como é que eu estruturei o curso nesse cenário, para você se organizar e para estudar? A gente tem um grande bloco, que são talvez aí as cinco primeiras aulas, que é a administração de materiais na veia. É a gestão da cadeia de suprimentos. Então aqui no começo você vai encontrar a conceituação, você vai encontrar as diferenças de material e patrimônio, o que é um, o que é outro, o que é um ativo imobilizado, o que vai para o patrimônio, o que é um material, o que é estoque, o que vai para recursos materiais, e você vai entrar numa série de aulas que tratam da gestão da cadeia de suprimentos. Eu trouxe ali quatro ou cinco aulas que vão de compras à distribuição, à entrega. Isso é cadeia. E eu resumi muito essas aulas. Eu trouxe um conteúdo muito menos extenso. Relação custo-benefício. Tive que cortar a coisa para realmente dar um material para você, que você tem um bom custo-benefício em estudar para a prova. Depois disso, dentro desse curso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar dois blocos aqui que falam de logística. Aqui tem uma aula específica para logística e supply chain, que vai falar especificamente do que é a nova abordagem logística, o que é o supply chain, a geração de valor ao longo da cadeia, etc. Aqui a gente tem, inclusive, bastante coisa de logística reversa, que é um tema que está despencando em prova. E a gente tem uma aula que eu botei dentro de logística aqui, que é uma aula interessante, serviços de apoio e infraestrutura, que é quase uma aula de arquivos. É uma aula de protocolo. Aliás, ele declara lá dentro. Protocolo, movimentação de arquivo. É uma aula que eu fui buscar lá de arquivologia, que é uma outra matéria que eu também dou aula. E eu fui buscar tudo que diz respeito a protocolo e movimentação de arquivo e informação. Tá bom? Eu agrupei nesse grupo aí que eu estou chamando de logística. Mas aqui embaixo você tem duas aulas de patrimônio, uma aula bastante conceitual, que fala de patrimônio. E patrimônio de um jeito, enfim, indireto. Toda vez que você fala de patrimônio, você fala de patrimônio tanto na organização pública como na privada. Então, todo o processo de patrimônio, que tem três grandes etapas, a entrada, que é o tombamento, toda a parte de movimentação, depreciação, movimentação e a saída aqui abaixo, se aplica tanto na organização, seja ela uma empresa ou um órgão público. A gestão, do ponto de vista conceitual, é basicamente a mesma. Tá certo? E aí aqui dentro, e dentro desse bloco, você tem também uma aula específica, que veio muito forte no digital, de manutenção. Você vai ver que você tem uma aula grande lá de manutenção, seja de equipamento, seja de instalação física, todos os tipos de manutenção. Essa é uma aula bastante específica, que está aqui bem endereçada. Então, você tem um grande grupo aqui de administração de materiais e a cadeia, gestão da cadeia, um bloco de logística que inclui uma aula de protocolo e um bloco de patrimônio. E você vai ver que você tem três aulas que eu estou chamando de extras aí. São essas aqui do meio, ó. Pegadinhas, né? Todas as armadilhas que vão montar para você no dia da prova, tanto de materiais como de patrimônio, e centenas e centenas de questões, centenas e centenas não, pouco mais de uma centena de questões da Sesgran Rio de materiais, de logística e de patrimônio, tá? Como é que esse curso está organizado, gente, do ponto de vista estrutural? Esses materiais são complementares. Você tem tudo isso em PDF, sendo que eu resumi e mantive os temas com maior probabilidade de cobrança para criar um melhor custo-benefício para você. Tudo tem vídeo aula. Preste muita atenção e ouça o cast. O cast vai para o ar. Muito breve, se é que já não está no ar. Agora, você vai ter aqui muitas dicas e o que estudar, o que é mais importante, o que é menos. Tudo isso com resumo, tá joia? E os conteúdos especiais, pegadinhas e blocos de questões. São três aulas aqui. Fala, professor, mas não tenho tempo de fazer tudo isso. Essas três aulas em tese. Se você não quiser fazer, não é conteúdo, tá? Você deixa aí uma carta na manga. E como é que o curso está organizado? Grandes blocos. Eu falei para você lá. Gestão da cadeia, isso aqui é materiais puros. Uma aula de logística, supply chain e apoio, apoio administrativo, que é basicamente protocolo. E uma aula de patrimônio. São três cursos em um. Professor, mas tem dez, doze aulas. São três cursos em um. Você tem materiais, você tem patrimônio, você tem logística, tá bom? Se organiza desse jeito. Vê onde você tem mais intimidade, tem menos, né? Materiais é um tema que a turma domina mais. Patrimônio é um tema que a turma domina menos. Logística é um tema mais novo, que vem caindo muito. Logística reversa, tema certo. Pode esperar e vai por aí. Tá bom? Presta atenção na complementaridade dos materiais. Tem gente que gosta mais de vídeo, outros gostam mais de áudio, mas eles têm abordagens diferentes. Vale a pena você tentar fazer de uma frente, de outra, para ir complementando o material. A gente vai se encontrar ainda muito para falar de CNU até o dia da prova. Eu estou aqui só dando um direcionamento aí para você ter o melhor aproveitamento possível com esse material, que é extenso em função disso tudo que eu expliquei para você, mas está aí do jeito mais resumido e espremido possível para você ter um belo custo-benefício. A gente se fala ainda muito até a prova. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho